A dieta carnívora, infelizmente, tem ganhado cada vez mais fama, né? Por que eu falo infelizmente? Porque é simplesmente a pior dieta que você pode seguir. Essa dieta é uma dieta que é, basicamente, carne vermelha. Embora algumas pessoas façam pequenas variações, coloquem ovos, um pouquinho de queijo, enfim... A proposta dela é comer com base em carne vermelha. Carne em geral, mas principalmente carne vermelha, não fazendo distinção entre carnes gordas e carnes magras. A primeira coisa que a gente tem como problema nisso é que não temos estudos de segurança. Ou seja, não temos estudos mostrando que a utilização, o segmento, a continuidade dessa dieta é seguro, tanto a curto ou longo prazo. Curto seria semanas para meses, no longo prazo, anos. Ah, Felipe, mas tem sim estudo, eu vi, blá blá blá, publicado em Harvard, em Stanford. Não, você está falando isso, você não viu, seja sincero. Você não parou, abriu e leu o estudo. E se você tivesse aberto o estudo e lido, você veria que são estudos ruins, são estudos de pesquisa de grupos de Facebook, ou seja, não tem uma metodologia adequada. Segunda coisa é que a epidemiologia nutricional, quanto aos efeitos do LDL por alimentos como carne gordas, que é a base da dieta carnívora, ela é muito clara. E o efeito do LDL elevado na sua saúde cardiovascular é um dos dados mais robustos que temos na ciência. Seja por estudos populacionais, seja por estudos animais, seja por estudos mendelianos, que avaliam base de dados genéticos, seja por estudos randomizados, controlados a longo prazo. Então nós temos uma série de estudos dos mais diversos tipos, onde a gente vê claramente uma relação de LDL elevado, por partir de certo ponto, e maior risco cardiovascular, principalmente por formação de placas de ateroma. E a gente vê também uma grande relação de consumo de gorduras saturadas, principalmente de carne vermelha, mas também de alguns outros alimentos como óleo de coco e até manteiga, e aumento de LDL. Ou seja, você está aumentando seus riscos com essa dieta. Mais do que isso, é uma dieta que mal tem fibras. E a gente vê claramente também, uma série de estudos, não só populacionais, mas controlados, bases de plausibilidade biológica, o quanto que a fibra ajuda a controlar o LDL. Por quê? Porque ela ajuda na formação de ácidos biliares e sais biliares, que são feitos pelo colesterol. Então ela ajuda a remoção de colesterol e diminuição de LDL, e até na menor absorção. Essa dieta também acaba excluindo uma série de alimentos saudáveis, como leguminosas, como oleaginosas, como frutas. Qual que é o problema desses alimentos? São alimentos muito positivos. A ideia de que eles possuem antinutrientes, como oxalato, como fitato, é uma ideia totalmente sem cabimento. Justamente porque a presença desses antinutrientes é mínima e tende a diminuir ainda mais quando as leguminosas, por exemplo, como feijão, como lentilha, são cozidas. Você não vai comer cru. Ou seja, tem antinutrientes? Tem, mas é muito pequeno, não tem impacto na tua saúde. Não tem porquê tu excluir esse alimento da tua dieta. Por fim, tem um argumento que é muito reducionista e bem estúpido, na verdade. É que as pessoas falam que a humanidade cresceu comendo carne vermelha. Isso aí é uma aula de anti-antropologia. É uma aula de alguém que nunca estudou as questões ligadas ao desenvolvimento do ser humano. Primeiro porque a humanidade não cresceu de uma maneira linear. Houve alterações conforme a região. Nós pensamos, por exemplo, em diferentes partes da Eurásia ou da África. Ou seja, eram diferentes terrenos, diferentes regiões, diferentes disponibilidades de alimentos. Não estava todo mundo vivendo de caça e pesca. Haviam, sim, frutos disponíveis, o que daria origem às frutas atuais. E também houve alteração conforme a época. Não só conforme a região, mas também conforme a época. Tornando alimentos mais ou menos disponíveis. O que foi uma grande revolução, ali sim, foi a era da agricultura, das plantações. Aí sim, houve uma grande mudança. Mas se a gente pega o ponto de corte, para trás da era da agricultura, até ali o início da humanidade, do homo sapiens, não havia, em todos os lugares da região, o consumo puramente de fonte de origem animal e carne vermelha. O ser humano não é carnívoro. O ser humano, ele é onívoro. Ele come também alimentos de origem vegetal. Nós temos o sistema digestivo pronto para isso. Ele diz, mas eu me senti melhor com a dieta carnívoro. Isso pode ser por N motivos. Pode ser por quê? Tu acabou excluindo uma série de outros alimentos que não são saudáveis. Como salgadinhos, fast food, sorvetes, enfim. Você pode ter uma sensação de melhora por efeito placebo. Então você acha que melhorou, está se sentindo melhor, mas na verdade, né? Isso é puramente porque tu crê nessa dieta e isso acontece muito. Um grande exemplo de onde que acontece isso é na suplementação de cafeína. Quando não passam cafeína, passam placebo e a pessoa começa a treinar melhor. E também porque você pode ter excluído alimentos que para você não faziam bem. Bom, por exemplo, tem pessoas que não gerem bem feijão, não gerem bem grão de bico, lentilha. Na hora que tira, essa pessoa passa a digerir melhor. Só que não tem por que tu tirar fruta. Não tem por que tu tirar vegetais saudáveis. Não tem por que tu tirar outras fontes oleaginosas, por exemplo, da tua dieta que são muito saudáveis. Se eu fiz mais emagrecinho. Sim, dá para a gente emagrecer ganhando uma placa de ateroma junto. Então, por que não emagrecer de uma maneira mais saudável? E tem que ver se você emagreceu ou se você perdeu peso. Porque na hora que você faz uma dieta base de carnes, você vai limitar muito o consumo de carboidratos. Então, vai diminuir o glicogênio, tanto hepático quanto muscular. A água é ligada a esse tecido. Então, boa parte dessa perda de peso inicial não é gordura. É água e glicogênio. Não necessariamente vai ser músculo também, né? Vai depender do seu nível de treinamento. Então, a gente não tem por que fazer essa dieta. Não tem. É muito mais risco. Sem provas de benefícios. E tu consegue sim ter qualidade de vida. Ter mais saúde. Tem esse recheio de carne gorda, de gordura saturada. Priorizando frutas. Priorizando carnes mais magras. Priorizando oleaginosas. Leguminosas e grãos integrais. Que também demonstram. Por toda a base de epidemiologia nutricional. Um perfil muito saudável e adequado para controlar glicemia. Controlar policerol. Pressão arterial. Que são causas ali ligadas a doenças crônicas que mais matam atualmente. Principalmente doenças cardiovasculares. Ok? Então, muito cuidado com o que vocês ouvem. Esse pessoal que divulga carnívoro. Fala que tem estudos defendendo. Os estudos que estão defendendo são extremamente frágeis. E isso mostra a ignorância ou uma fé da pessoa que está divulgando. Ok? Forte abraço. Até o próximo vídeo.